Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando aí a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje, a gente vai começar a etapa 1 da ilustração no caderno, usando uma releitura da temática cestos de frutas, ok? Esses cestos de frutas foram objetos de estudo durante algum tempo aí na carreira do Di Cavalcante e nós vamos usar isso como exemplo hoje. Lembrando que continuem participando das rodas de conversa e ao finalizar aí a sua atividade, envia para a gente via o WhatsApp com o seu nome, que eu já estou salvando tudo na pasta para a terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano, ok? Olá turma, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós estamos nos preparando para fazer a releitura do cesto de frutas do Di Cavalcante. Lembrando sempre que é essencial que vocês consigam fazer essas ilustrações com calma. Então sempre dá um pause, sempre pausa aí o nosso... a nossa tela. O quadro vai estar antes dessa parte da gravação para que vocês consigam fazer essa ilustração junto comigo. Então primeiro vocês vão assistir e depois vocês fazem a versão de vocês. Então vamos lá. Estou aqui com o meu caderno, eu vou fazer pequenas marcações aqui só para poder fazer na medida o mais correto possível o meu quadradinho onde vai a minha arte, ok? Então eu vou iniciar fazendo esse traço para esse quadrado, que é o espaço da nossa arte. Então, está aqui. Como nós já vemos fazendo essa moldura para outros desenhos, o que acontece é que vai marcando o papel, né? Então dá para aproveitar a marcação anterior. Então fiz aqui o meu quadrado e nele que eu vou fazer a obra. Durante o mês de agosto a gente vem trabalhando esses desenhos de observação aí do Di Cavalcante. E é importante que a gente entenda o seguinte, né? Esses desenhos do Di Cavalcante, essas ilustrações do Di Cavalcante, que são com base em observação, elas são sempre... esse que é o ponto, né? Sobre elas, elas são sempre sobre observar. Para quem é ilustrador, para quem é designer, para quem trabalha com artes, a observação é essencial. Então vamos lá. Como eu falei, o quadro vai estar antes da gravação. Então é só dar um pause e aí você consegue, né? Só dar um pause. Você consegue ver qual é o quadro e aqui nós vamos fazer o processo. Então vamos lá? Primeiro de tudo, ele é um quadro bastante fluido, com muitas curvas, com muitas ondas. Então, mão leve na hora de fazer essa primeira etapa, ok? Basicamente, ele tem como se fosse um banco atrás. Então eu vou fazer, ó, tá vendo? Mão bem leve. Ele tem como se fosse esse banco atrás, com um design bem bonito, a propósito. Porque é um design com bastante curva. Então, ó, eu venho aqui e faço. Aqui eu tenho a noção de que é onde as frutas vão ficar. Então eu vou fazer esse traço imaginário, ok? Só para a gente ter uma boa noção de espaço mesmo. E eu sei que o outro pé termina aqui, que é mais ou menos onde está a assinatura do de cavalcante. Então aqui eu vou fazer esse leve deitado e aí faço a curva do pé, tá vendo? Num traço só e leve. O que acontece? Isso é como se fosse um banco, não é exatamente uma mesa, mas é como se fosse um banco onde você pode se sentar. E o de cavalcante cobriu com um pano e este pano, né, este pano, está servindo aí de base para poder ser como se fosse uma mesa. Então ele foi bem inteligente, é como se a gente pegasse o nosso sofá, cobrisse este sofá com um pano ou com um lençol ou alguma coisa do tipo. E aí a partir disso a gente colocasse as frutas em cima e aproveitasse esse espaço para fazer arte. Ou seja, é uma dica interessante. Procurem deixar a borracha de vocês mais limpa do que a minha. Se vocês tiverem dicas de como limpar a borracha, como lavar a borracha, eu agradeço. Então deixem aqui nos comentários. Essa parte ela é um pouco mais baixa, então... Aí... Agora sim. Essa parte ela ainda está meio grande, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar de novo. Ok? E vou deixar mais flexível. Porque aqui ela tem uma grande folhagem e a gente quer essa folhagem. Porque são folhagens bonitas. As folhas que aparecem nas obras do Dicoa e Valcante são sempre muito bonitas. Então a gente vai preservar isso. Então aqui tem a folhagem, tem o cabinho e tem a outra folhagem. Aqui não vai ser a parte da fruta, então a gente não precisa se preocupar nesse exato momento presente. Aqui em cima ele tem outra folhagem, tá vendo? Tudo muito com curvas, tudo muito arredondado, muito fluido, né? Esse quadro foi feito ali em meados dos anos 60. Então nos anos 60 tinham diversos movimentos falando aí de artes modernas diferentes. Então se a gente pesquisar as artes dessa época, vocês vão ver muitos quadros com curvas, com linhas, cores fortes. E o Dicoa e Valcante sempre tentando trazer essa questão do Brasil nas suas obras. Então se a gente observar, a gente tem as frutas bem brasileiras, né? A gente tem manga no meio do quadro, acredito eu que seja uma manga, porque parece muito uma manga. A gente tem banana, que é uma fruta que a gente acha com muita facilidade aqui no Brasil. Então é uma daquelas coisas da gente observar e tentar fazer o mais similar possível. Lembrem sempre que a releitura é um processo de colocar um pouco da sua característica na obra daquele autor. Então a gente tem aqui essas marcações mais escuras da folha, que eu já estou deixando pronta. Porque assim, quando a gente fizer o desenho lá no esquete, a gente já tem a marcação. Aqui tem umas curvas, né? Ele costumava fazer o chão muito escuro. Esse chão escuro é pra poder dar mais destaque pras obras, né? E aí ele faz uns verdes bonitos, acesos, cores bem vivas. Ok, fiz aqui. A gente tem o nosso banco modernista. Agora a gente precisa fazer a marcação onde vão aparecer as nossas frutas. Então a gente já tem esse limite, que a gente sabe que é como se fosse um limite plano. Vamos pensar assim. A gente fez o segundo plano, que é o fundo. Então pensa comigo, ó. Segundo plano. Ele é o fundo. E uma vez que a gente produziu o fundo, a gente vai lá pro nosso primeiro plano, né? Que é a parte da frente, ou seja, as frutas. Ele tem como se fosse um cesto. É como se fosse um cesto, meio jarro, com uma curva. É uma coisa interessante de se notar. E aí ele tem as frutas em cima. Então aqui ele tem uma banana, outra banana e outra banana. Certo? Aqui no canto ele tem essas laranjas, que a gente pode ir fazendo o preenchimento assim. Lá no sketchbook, vamos tentar usar pincéis mesmo, sabe? A gente já conversou sobre isso. Tentar usar pincéis com texturas mais artísticas, textura de tinta de verdade, né? Tem uns pincéis lá que são bem legais. Aí a gente só vai precisar trabalhar mais a questão do zoom. Então aqui a gente tem essas folhagens. Acho que eu vou colocar mais uma banana aqui, porque eu acho que vai ficar legal. E aqui entre os quadros ele tem uvas. Então a gente deixa marcados os círculos para poder ter as uvas, ok? Ao lado das uvas a gente tem um cacho de banana super tradicional, igual a gente desenhava quando a gente era criança. Que é a bananinha assim, ó, banana. Aí puxa a outra banana. Aí gordinha. Tentem fazer essas bananas bem gordinhas, porque elas estão bem vivas, sabe? No quadro. Elas estão bem suculentas. Ok. Aí aqui no meio ele tem uma fruta que eu acredito que seja uma manga. Pelo menos se parece bastante com a manga. Então a gente vai fazer assim. Vai fazer levemente arredondado. E com curvas, tá vendo? Todos esses espaços aqui a gente preenche com uva. Então eu vou colocar uvas. Ok até aqui. Ele tem uma garrafa. Em natureza morta é muito comum que se tenham garrafas de bebidas, garrafas com líquidos transparentes. Porque isso realmente ajuda. Então como eu falei, é um desenho de observação. No vídeo da nossa semana passada eu falei que uma das coisas que eu mais gostava era justamente o detergente. Porque dava para enxergar através dele, né? Ele tem essa embalagem transparente. Então a luz batia. Dava para enxergar através. No nosso caso, na natureza morta e no desenho de observação, é muito comum usar garrafas, né? Por causa dessa qualidade que elas têm de enxergar através delas. Então é muito comum ver em quadros de natureza morta, em estudos de observação, pessoas adicionarem garrafas. Só que no nosso caso, nós não vamos colocar uma garrafa de vinho. Eu vou colocar uma garrafa, mas ela vai ser uma garrafa de água. Ok? Eu vou estilizar minha garrafa e colocar aqui. Ela vai ser uma garrafa de água. Atrás tem outras mangas aqui assim, né? A gente consegue perceber outros elementos mangas. E aqui no canto tem o que eu acredito que sejam maracujás. Então eu vou tentar fazer o mais arredondado possível. E tem essas duas frutas, que são como se fossem bolinhas. E eu acho que isso deve ser talvez graviola. São frutas geralmente típicas do Brasil. No caso, eu acredito que deva ser algum tipo de graviola. Enfim, não é uma jaca, porque não é tão grande. Então, a gente sabe aí que é uma fruta dessas típicas do Brasil. Mas eu, honestamente, não sei qual é essa fruta em específico. Agora o que eu vou fazer? Com a minha caneta preta, eu vou fazer a marcação dos itens mais essenciais. Ou seja, das coisas que eu não posso esquecer de maneira alguma quando eu for passar para o esquete, né? Que são as marcações, são as linhas essenciais do nosso desenho. Se você quiser, você pode reforçar essas linhas somente com o lápis. Eu gosto de fazer com a caneta, porque quando a gente chega no esquete, a gente sempre diminui a opacidade, né? E ao diminuir a opacidade, esse traço preto vai se ressaltar. Como eu falei, ele é um quadro bem a carinha dos anos 60, moderno, com linhas curvas. O design nessa época também era uma coisa bem diferente. Foi uma época que para as artes, para a publicidade, para a televisão, tudo era muito novidade. Então, todo mundo queria fazer coisas ousadas. As artes eram realmente para causar impacto. E eu acho que é interessante que vocês saibam também esse aspecto mais histórico aí da época em que viviam de Cavalcante. Para que vocês entendam, que apesar de ser parados por mais de 60 anos, a arte, ela está aí, né? Ela está com a gente, não importa o tempo que passa. Então, a arte, ela é um meio. Então, pensa assim comigo. O de Cavalcante estava lá na casa dele, pintando bananas, porque era a natureza que ele queria mostrar, né? A natureza morta, o estudo de observação que ele queria aplicar. E bananas são muito legais, porque tem uma cor viva, tem uma cor diferente, né? É uma fruta com... Que você pode montar artes com ela de uma maneira diferente. E aí eu vou contornar aqui as minhas mangas. E aí a minha dica para vocês é... Quando vocês finalizarem, tente tirar essa foto bem de cima, bem centralizada no seu desenho, que isso vai ajudar vocês no sketchbook. Ou abrir o sketchbook e usar aquela função que eu ensinei na última videoaula, que é abrir um documento já com formato de foto. Eu acho que isso pode salvar aí as artes de vocês. Aqui eu vou fazer um pouco mais curvado. Adicionar minhas laranjas. Acredito que sejam laranjas, né? Pela tonalidade. Aqui no fundo talvez sejam maçãs, porque são mais esverdeadas. E tá aqui a nossa marcação inicial da nossa arte, ok? Assim que você fizer essa parte da releitura, você já pode tirar a foto e já pode ir para o sketchbook. Ok? Claro, você também pode assistir o vídeo que vai sair na sexta-feira, que é a última parte, e esperar esse vídeo e me entregar. Mas eu também recomendo que se você já finalizou esse desenho, você já pode ir para o sketchbook. Tá vendo? Aqui tem todas as nossas marcações principais do nosso desenho, barra releitura, o cesto de frutas, com frutas super vivas e coloridas. E quando chegar lá no sketchbook, o que a gente vai fazer é tentar usar pincéis, que tem bastante textura de tinta, para poder fazer esse azul bonito que tem no fundo, esse verde que vai ficar aqui nas folhas, que é bem vivo, bem aceso. Eu vou mostrar para vocês no círculo cromático como escolher cores bem bonitas para as suas artes. Ok? Música 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 Música